Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o grego é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sonho Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima, se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar Curtir com você na madrugada Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sonho Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Chua connaITero E aí E aí E aí E aí E aí